O Dedinho de Prosa está de volta hoje contando uma história fantástica que eu mesmo não entendo porque nunca se contou essa história na Paraíba, que é do japonês Eiji Kumamoto, que saiu do Japão, passou em São Paulo e terminou em princesa e foi o braço direito do coronel José Pereira. Eu entrevistando o filho dele, o doutor Ítalo Kumamoto, e eu perguntava no decorrer da entrevista o senhor sonha um dia ser prefeito de princesa, e o senhor estava respondendo, e eu lhe atrapalhei. Olha, Wellington, eu procuro, para mim, quando fala, é princesense, é um irmão meu, não tem para onde ir. O senhor nasceu lá, japonês de princesa. Faço questão de dizer que a cidade que eu mais amo, que eu gosto mais, eu prefiro estar em princesa do que estar em Nova Iorque, do que estar em qualquer canto do mundo. Eu sou assim com serraria também, eu sou muito apaixonado. Mas essa paixão está dentro do coração, está dentro mesmo. Agora, existe uma distância muito grande entre essa paixão hoje e a realidade política que a gente vive. É verdade. Então, eu acho que eu posso servir a princesa ajudando, colaborando naquele que eu puder, naquele que for dentro da minha especialidade como médico, cobrando também dos políticos, dos amigos, uma coisa ou outra. Eu vi também outro dia você cobrando na estrada, olha, quem ganhar vai fazer a pergunta na estrada de Serraria. É verdade. Solane, Arara. Para o Mataú, para o Arara. Então, a gente vive também cobrando que a gente precisa ter a Universidade Estadual da Paraíba Lá e Princesa, a gente precisa fazer a estrada da Princesa Piancó. Ou seja, a gente viu a semana passada mesmo, era para estar lá inaugurando um tomógrafo, que a Prefeitura Municipal colocou à disposição da comunidade. Então, eu sou apaixonado. Mas a política, o Eto hoje, hoje não dá mais falar. Mas eu vou lhe interromper de novo, porque a gente está sob a ditadura do tempo. A sua mãe é japonesa, é princesense, como é que o doutor Eiji Kumamoto se encontrou com ela? A diferença de idade tremenda, né? A história é bem curta. Quando o papai chegou em princesa, em 23, minha mãe tinha 5 anos. Minha mãe ficou ofa logo de pai e mãe, muito cedo, foi criada pelos tios, pela tia. O nome dela? Marli. Marli. Está viva, mora comigo. Nasceu em 18, então tem 90 e 6, 98 anos. Não está dizendo Marli aqui. Mas a cabecinha, olha, foi embora. Foi, né? Mas só faz cantar aquelas músicas lá de princesa, aí todo dia lá, comigo, na minha casa. Mas conheceu e foi rápido. Segundo, a história informa para a gente, diz o seguinte, que papai era muito paparicado por muita gente lá para casar, para namorar, essa história toda. Cara inteligente, cabeça privilegiada. Em 1937, 37, papai chegou para minha mãe, na época mamãe tinha 19 anos, papai de dois já tinha 35 anos, e disse, mim quer casar com você, mim quer casar com você. Chegou para ela e disse. Direto. Sem namorar. E ela? E ela disse, eu quero. É, entendeu certo. Ele tinha quantos anos? 35. E ela? 18. Minha nossa. E ela tocou na hora. Quantos filhos? Aí vem a história. Certo. 11 anos, 37. Casamento feito. Doutor João Sérgio Maia, o juiz na época em princesa. 11 anos sem ter filho. Aí vem a história do tal do Francisco. Em resumo é a seguinte, por que é que o memorial hoje chama-se Memorial São Francisco? Porque ela é casa, como não nascia ninguém lá, princesa em peso, a gente morava vizinho ao convento, dos carmelitas, e princesa em peso, era, fez promessa para que se japonês e Marli tiverem filho homem, todos se chamarão Francisco. Todos? Sim. O senhor Francisco? Aí eu nasci em 48, Francisco Ítalo. Depois, em 50, nasceu o Gilson, meu irmão, que é médico, doutor Francisco Gilson. E em 53, nasceu o Helder, meu irmão, Francisco Helder. Por isso que em 98, quando eu inaugurei o memorial, eu botei lá como quarto filho de Ejo Kumamoto, Hospital Memorial São Francisco. Agora eu quero lhe perguntar, imagina naquela época, tem lugar que ainda hoje é assim, imagina naquela época o camarada não ter filho logo. Tem cidade que começa, ih, esse caba está devagar. Seu pai passou esse tipo de preconceito? Não, não nascia menino. Eu acho que é até brincadeira essa história, mas se conta, né? Esse papai era muito namorador. E aí, por aí, eu não sei tirar, não tenho nenhuma evidência. O senhor, a propósito, me permita, o senhor nunca viu um japonêsinho pular para o princesa sem ser da sua família, não por lá? Não. Não, né? Então, não tem como o caba ser assim, não, não tem como o cara pular a cerca fácil, senão se nascer um, o cara sabe. É verdade, é verdade, é verdade. O entorno é muito prevenido, né? Muito. Mas conta a história. Mas tem as histórias, né? Tem, tem. Princesa, naquele tempo, no escuro, de vez em quando alguém encontrava, isso que ele me contava era o seu Olímpio, o pai do doutor Oswaldo Travasso, que é um princesense, né? É, né? Ele me contava sempre essas histórias do Conselho, era japonês, japonês era danado, era virado lá, mas fica por aí que eu não conheço bem esse detalhe. Mas eu queria saber uma coisa do senhor, essa história da Revolução de 30, até hoje muita gente se deu muito bem por causa da história e gente que se deu muito mal, a perseguição, até hoje tem. Seu pai, que foi o braço direito do coronel Zé Pereira, passado a Guerra de Princesa, sofreu alguma perseguição? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. E que mais que ele fez? Uma coisa impressionante, que ainda hoje eu não compreendo. Por quê? Porque ficou aquela luta tremenda entre duas famílias, a família Diniz e a família Pereira, que ainda hoje, de certa forma, ainda persiste. Muito mais atenuada, mas existe. Mas papai conviveu com as duas famílias, de tal forma que nas eleições, a partir de quando eu tomei conhecimento, a primeira eleição que eu tomei conhecimento foi em 54, eu tinha seis anos de idade. Mas eu já acompanhei meu pai, no dia da eleição, na casa dos dois candidatos, o Diniz e o Pereira. Aí a mosca azul mordeu aí, né? A mosca azul mordeu aí. Mordeu aí. Acompanhando a política. Mas o que é que papai queria fazer? Era uma pesquisa de intenção de voto já naquela época, para ver quem ia ganhar. Tanto que quando dava cinco horas da tarde, lá em casa estava cheio de gente. Cheio. Todo mundo quer saber, japonês, quem vai ganhar? E por quanto? E papai também, novamente, com um papelzinho na mão, fazendo conta. Eu acho que hoje em dia, os institutos de pesquisa erram muito, né? Deviam arranjar um japonês para dar o resultado. É porque os caras estão errando com força. Estão errando. Mas prossiga aí, prossiga. Então, e papai também colaborava muito com todos os juízes, porque tudo era apurado na mão. Era aquela chapa, assim, o papelzinho, né? Que era levado para a urna. Então, a gente ficava, inclusive, na fila, às vezes, pedindo as pessoas para votar na fila, na boca da urna. Não, troca o papel. Leva esse papel para votar lá. Troca o papel. A gente fez muito isso lá, quando era 12, 14 anos de idade. E a apuração era uma coisa muito lenta, porque era de voto em voto. E isso era transmitido aqui para o Palácio do Governo, pela rádio da Polícia Militar. Ele, urna por urna, cidade por cidade, município por município, né? E vilarejo por vilarejo. Então, o papai contribuía, efetivamente, todo o mapa só saía, depois que o papai fazia todo o relatório de tudo. Aí, então, o papai colaborou com o doutor Arquimedes, com o doutor Semião Cananéa, que me parece que era daquela sua, das bandas de Serraia, para aquele lado, né? Não sei, não sei. Inclusive, eu me andava muito bem com ele, mas não sei se era daquele lado. Então, ele era um matemático mesmo, nesse sentido. Era muito calculista, muito matemático. E isso colaborou muito. Os orientais, sim, pois não. Agora, ele sofreu em 1939. Foi? Quando o Japão entrou na guerra, os japoneses que moravam na Paraíba, aqui em João Pessoa, trazidos por Argemides e Figueiredo, aqui para Castelo Branco, e meu pai e princesa, foram chamados pela polícia e foram confinados, e eram para ser presos. Por quê? Porque, até prova em contrário, eram considerados espiões. Meu Deus do céu, quer dizer... Os daqui foram para o litoral norte. E meu pai foi chamado de Piancó. E houve um fato interessante. Quem era o delegado de polícia de Piancó? Era um amigo de meu pai, que todo sábado ia para a princesa jogar baralho com o papai. Delegado. Delegado. Aí conhecia ele, amigo. Aí, quando chegou, prender japonês, eu não vou prender japonês de jeito nenhum, porque eu não vou perder meu amigo de jogar baralho com ele todo sábado. Mas, tomou toda a documentação. Aí, a partir de 1939, o papai ficou um homem sem lenço e sem documento. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa muito rápida, que a gente só tem um minutinho. Os orientais dizem que são muito rigorosos com os filhos, em castigar filhos e tal. O seu pai era assim, não? Não. Não. E os orientais são assim, também não? Não. Não, né? Não, eles são... Eu acho que a própria cultura de exigência, de conhecimento, de formação, exige realmente muito deles. Acho que as pessoas mesmo já nascem, cientificamente, cobrando de si mesmo essa exigência. Mas não é uma coisa que fosse cobrada. Meu pai não me cobrava, não me cobrava. Pelo contrário, tenho uma confiança tremenda, total, em mim. Total. Doutor Ito, a conversa está muito boa. Eu vou protestar aqui que o dedinho de prosa é só meia hora, porque isso é uma história para a gente passar, no mínimo, duas horas. A conversa está muito boa, mas o tempo encerrou e eu quero lhe agradecer e ter o prazer de... Eu acho que eu sou o primeiro jornalista a trazer essa história a público, né? É verdade. Eu fico muito lisonjeado por isso e pela sua presença. E eu dou a oportunidade, o senhor vem para falar sobre o médico e o político. Agradeço, Hélio, o dedinho de prova é realmente uma coisa extraordinária. E eu agradeço a oportunidade de contar um pouco a história do meu pai, que certamente me enche de orgulho. E vem livro por aí, né? Vem, com certeza, no futuro, vem um livro. Vamos aguardar. O dedinho de prosa fica por aqui. Até a próxima, então. E aí 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 E aí